Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde! Como vocês estão? São todos bem? Que legal! Tia Sul também está muito bem e com saudade de vocês, é claro. E olha só, estamos iniciando aí a nossa terça-feira. Hoje é dia 26 de outubro, crianças. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, vocês terão aí uma disciplina com a Tia Sul e essa disciplina será de literatura infantil, tá bom? Nós vamos trabalhar o nosso último paradidático, que é esse aqui, ó. Então, vocês vão precisar pegá-lo. Qual o nome do paradidático, Tia Sul? O Macaco e a Banana. Então, já peguem aí o paradidático, peguem também, por favor, o livrinho de literatura infantil também, a agendinha, tá certo? Nós vamos iniciar com uma oração, agradecendo ao Papai do Céu por mais um dia que ele tem nos dado. Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Continuar nos ajudando, nos abençoando, nos livrando de todo o mal. Amém! Muito bem, meus amores. E agora nós vamos iniciar a nossa aulinha de hoje, contando para vocês a história do nosso último paradidático. Pois nós estamos na última unidade, que é a quarta unidade, para a gente encerrar o ano letivo de 2021, tá bom? Deixa a Tia Sul colocar aqui a luzinha no quadro. E deixa eu falar para vocês que estou muito feliz, pois na nossa festa do dia das crianças de sábado, Tia Sul reconheceu nosso amiguinho Rafael, ele é da turma da manhã, sendo que ele está online desde fevereiro, tá? Ele está o ano todo online, ele não voltou ainda e Tia Sul amou conhecer Rafael. Um beijo para você, Rafa. Amei conhecer você, seus pais, sua irmãzinha linda. Também eu revi, sabe quem? Giovana. Apresentei para a Giovana os amiguinhos, porque tudo indica que Giovana vai voltar para a nossa aulinha presencial, né, Gi? Então, ó, amei também rever Giovana e conhecer Rafael, tá bom? E ver todos os amiguinhos que participaram da nossa festa, que foi bem legal. Vocês gostaram, crianças? Tia Sul amou. E olha só, vamos lá? Nós vamos, na aulinha de hoje, trabalhar o nosso último paradidático, que é o Macaco e a Banana. Esse paradidático, crianças, ele, essa história já existia, porém, sofreu uma adaptação. E quem adaptou essa história foi Drika Shinohara, tá? E quem ilustrou, fez esses desenhinhos, foi Rafael Barradas. Essa história faz parte da editora Prazer de Ler. E agora a gente vai, ó, começar a nossa historinha. Todo mundo bem atento, prestando bastante atenção. A nossa historinha começa aqui, ó, na página 3. Tia Sul vai contar e vocês vão observar e vão prestar bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Há muito tempo, lá no meio da mata, viviam o Macaco Sapeca e Magrelo. E como todos os seus irmãos, ele também era louco por bananas. Seu apelido era Sibito. Olha o apelido do macaquinho como era Sibito. Certo dia, ele conseguiu uma banana bem madura e rapidamente subiu em uma árvore bem alta e antiga para comer sua banana sossegada. Mas, quando ele começou a descascar, a banana escorregou e foi cair bem dentro de um buraco que havia no tronco dessa árvore. Sibito desceu depressa, enfiou a mão no buraco, se esticou todo, ficou na ponta do pé e nada já alcançasse uma banana. Pois o buraco era muito fundo. Olha a carinha de Sibito, crianças. Doidinho para comer aquela banana madurinha, mas foi cair lá, bem nesse buraco, lá dentro. Vamos continuar nossa história. Página 4 agora, tá certo? Naquele desespero, Sibito ouviu um barulho e quando se virou para olhar, era o lenhador que ia passando. Sibito correu na direção do lenhador e foi logo dizendo Lenhador, lenhador, por favor, corta essa árvore para eu pegar minha banana, que eu estou com muita fome. O lenhador olhou para o macaco e disse Posso ou não, seu macaco? Quem manda aqui é o guarda. Tá vendo? O lenhador tinha um machado em suas mãos, porém não podia fazer nada. Ele não podia cortar aquela árvore sem permissão, crianças. Vamos continuar nossa história na página 5. Olha o que diz aqui. O macaco foi depressa atrás do guarda, logo dizendo Seu guarda, seu guarda, por favor, fala com o lenhador para ele cortar a árvore, para eu pegar minha banana, que estou com muita fome. Posso ou não, seu macaco? Quem manda aqui é o rei. Olha a carinha do macaco, crianças. Ele não estava acreditando que estava ouvindo. Ele disse, será que ninguém vai resolver meu problema? Acho que ele pensa assim, né? Vamos continuar nossa história agora na página 6. Coloquem aí na página 6. O macaco, crianças, correu para o castelo e foi procurar o rei. Chegando lá, foi logo dizendo Senhor rei, senhor rei, por favor, dá a ordem ao guarda, para o guarda falar com o lenhador, para o lenhador cortar a árvore, para eu pegar minha banana, que eu estou com muita fome. Posso ou não, seu macaco? Hoje vai ter o baile da rainha e é ela que manda na festa. Mais uma vez, o macaco não estava acreditando no que estava ouvindo, pois ninguém estava dando uma solução para o seu problema. Vamos continuar agora na página 7, crianças. Então, o macaco não desistiu e foi procurar a rainha. Ao vê-la, foi logo dizendo, rainha, rainha, por favor, convença o rei a dar ordem ao guarda, para o guarda falar com o lenhador, para o lenhador cortar a árvore, para eu pegar minha banana, que eu estou com muita fome. Posso ou não, seu macaco? Estou muito ocupada, experimentando meu vestido novo. Olha só a carinha do macaco, ele não estava acreditando. Crianças, vamos continuar agora na página 8. Mas o macaco não desistiu, ele viu no canto do salão real, um ratinho cinzento, chegou perto dele e foi logo dizendo, ratinho, ratinho, por favor, roua o vestido da rainha, para ela convencer o rei, para o rei dar a ordem ao guarda, para o guarda falar com o lenhador, para ele cortar a árvore, para eu pegar minha banana, que eu estou com muita fome. Posso ou não, seu macaco? Vou comer o meu queijo. Ouça, filha, será que ninguém pode solucionar o meu problema? Eu acho que o macaco estava pensando. Vamos continuar agora na página 9, crianças. Mas o macaco não desistiu. Ele viu no corredor um gato magado e chegando junto dele, foi logo dizendo, Gatinho, gatinho, por favor, corra atrás do rato, para o rato roer o vestido da rainha, para a rainha convencer o rei, para o rei dar a ordem ao guarda, para o guarda falar com o lenhador, para o lenhador cortar a árvore, para eu pegar minha banana, que eu estou com muita fome. Posso ou não, seu macaco? Posso ou não, seu macaco? Isso é na hora do meu cochilo, nas almofadas. Nossa, crianças. E agora, hein? O macaco ia ficar assim, a banana dele era... Vamos continuar a nossa história. Para Deus ver, isso vai parar. Página 10 agora, tá bom? Mas o macaco não desistiu, crianças, e correu até o portão do canselo para procurar o cachorro, e ao vê-lo foi logo dizendo, Cachorro, cachorro, por favor, pegue o gato, para o gato correr atrás do rato, para o rato roer o vestido da rainha, para a rainha convencer o rei, para o rei dar a ordem ao guarda, Para o guarda falar com o lenhador, para o lenhador cortar a árvore, para eu pegar minha banana, que eu estou com muita fome, cachorro. Posso ou não, seu macaco? Vou roer o meu rosto. Não quero ir atrás de gato nenhum, não. Nossa, crianças. Como é que vocês ficariam assim se vocês fossem o macaquinho, hein? Ficariam bem frustrados, não é isso? Eu acho que o macaquinho estava desse jeito, mas vamos continuar. Será que o macaquinho vai ter um final feliz, crianças? Vamos continuar agora na página 11. O macaco, se bito, já estava tonto e cansado, mas não desistiu. Voltou para a mata, foi atrás da onça, que estava deitada na beira do rio, e foi logo dizendo, Onça, onça, por favor, onça, vá perseguir o cachorro, para o cachorro pegar o gato, para o gato correr atrás do rato, para o rato roer o vestido da rainha, para a rainha convencer o rei, para o rei dar a ordem ao guarda, para o guarda falar com o lenhador, para o lenhador cortar a árvore, para eu pegar minha banana, que eu estou com muita fome. Posso ou não, seu macaco? Isso é na hora do meu banho de rio. Então, vá passando, vá. Meu Deus, crianças, todo mundo estava ocupado, ninguém podia ajudar o macaquinho. Mas vamos continuar para ver onde essa história vai parar. Página 12 agora, percebe? Mas o macaco ainda não desistiu. Correu atrás do caçador e foi logo dizendo, Seu caçador, seu caçador, por favor, vá caçar a onça, para a onça perseguir o cachorro, para o cachorro pegar o gato, para o gato correr atrás do rato, para o rato roer o vestido da rainha, para a rainha convencer o rei, para o rei dar a ordem ao guarda, para o guarda falar com o lenhador, para o lenhador cortar a árvore, para eu pegar minha banana, que eu estou com muita fome. Posso ou não, seu macaco? Não quero caçar a onça, não, senhor. E agora, crianças? O que será do pobre macaquinho? Mas a história continua na página 13. Vamos ver o que aconteceu? Página 13, vamos lá. Então, o macaco lembrou-se de alguém que todo mundo tinha medo e foi falar com a dona morte, dona morte, dona morte, por favor, chegue pertinho do caçador, para o caçador caçar a onça, para a onça perseguir o cachorro, para o cachorro pegar o gato, para o gato correr atrás do rato, para o rato roer o vestido da rainha, para a rainha convencer o rei, para o rei dar a ordem ao guarda, para o guarda falar com o lenhador, para o lenhador cortar a árvore, para eu pegar a minha banana, que eu estou com muita fome. Posso sim, seu macaco? É claro que eu vou lhe ajudar. Olha, apareceu alguém para ajudar o macaco. Mas como será essa ajuda, hein, crianças? Vamos continuar nossa história. Página 14, vamos lá. E quando a dona morte chegou pertinho do caçador, ele tremeu de medo e foi depressa caçar a onça, que foi perseguir o cachorro, que foi pegar o gato, que foi correr atrás do rato, que foi roer o vestido da rainha, que foi convencer o rei, que foi dar a ordem ao guarda, que foi falar com o lenhador. E quando o lenhador levantou o machado para a cor da árvore, ouviu-se o barulho. Ah! Olha só o barulho que se ouviu. Era a árvore que acabava de acordar com aquele barulho todo e perguntou, o que é que está acontecendo? Que tanta gente é essa aqui? Eu vou lhe contar, dona árvore, e para o macaco pegar a banana que caiu dentro do seu tronco. Respondeu o lenhador. Não me conte não, lenhador. E rapidamente a árvore se balançou, fez glu e a banana saltou do tronco, caindo bem na mão do macaco. Crianças! Foi resolvido o problema do macaco. Vamos continuar aqui agora na página 15. Olha o que diz aqui. O macaco ficou tão feliz na vida com a sua banana madura e cantou assim, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto assim tão fácil, não. Eu sou cibito, eu sou cibito, eu sou cibito, mas sou muito espertão. E a árvore lhe disse, parabéns, seu macaco cibito, você não desiste mesmo do que quer, hein? Aperriou 10 até conseguir. E foi assim que o macaco cibito comeu sua banana embaixo da árvore mesmo. Rosticou com um baita medo de subir. O que era de papel mudou-se, o que era de vidro quebrou-se, o que foi de emoção guardou-se, assim me contaram, assim vos contei, termina aqui, o era uma vez. Olha, vocês gostaram dessa história? Tia, sua, essa história, e essa história, criança, esse macaco, esse bito, sabe o que a gente aprende com essa história? A gente aprende a persistir no que a gente quer. A gente aprende a insistir, não desistir. Se o macaco tivesse desistido, ele poderia ter dito assim, ah, só essa banana, vou tentar conseguir outra. Mas ele queria aquela banana, então ele fez de tudo para conseguir. E no final, conseguiu. Mesmo assim, na nossa vida, a gente tem que insistir para que as coisas que a gente quer que aconteçam, venham a acontecer de verdade. E a gente não pode desistir. Temos que ser igual o macaquinho, persistente. Tá bom? Gostaram da historinha? Tia, sua, amou essa história. Na próxima aula de literatura, nós vamos revisar novamente essa história. E vou falar com vocês, depois de der tempo, sobre a autora, né? Que adaptou a história e o ilustrador. Tá bom, meus amores? E agora vocês vão poder fechar o paradidático e abrir aí, ó, o livrinho de literatura. Que é sobre falar a página que vocês vão abrir. Página 37. E vamos começar a escrever aqui em cima o nome classe e a data de hoje, tá bom? Deixa eu escrever aqui. Classe e a data de hoje, dia 26 de outubro de 2021. Escreve aí. Lembrando que devem caprichar na letrinha, tá certo? Pronto, meus amores. Já copiaram. Olha o que diz aqui essa página dessa atividade. Essa atividade aqui. Junte-se ao colega e traça o caminho até a árvore. Passando em ordem por quem o macaquinho falou para conseguir pegar a banana. Então, vamos lá. Primeiro, crianças, o macaquinho está aqui. Aí vocês vão pegar o lápis. Primeiro, o macaquinho falou com o lenhador. Aí vocês vão ligar o macaquinho para o lenhador. Depois, o lenhador, o macaquinho falou com o guarda. Depois, o guarda, aí vocês vão vir por aqui, ó. O macaquinho falou com o rei. Depois, o rei, o macaquinho falou com a rainha. Continua ligando, tá? Depois, a rainha, o macaquinho falou com o rato. Depois do rato, o macaquinho falou com o gato. Depois do gato, o macaquinho falou com o cachorro. Depois do cachorro, o macaquinho falou com a onça. Depois da onça, depois da onça, o macaquinho falou com o caçador. E por último, o macaquinho falou com a dona morte. E vocês vão ligar a dona morte até chegar à árvore, tá certo? Tá vendo como é fácil? Eu acredito que todos já fizeram. E agora a gente vai para a página 38, onde vocês vão escrever aqui em cima o nome e classe e a data de hoje. Escrevam aí que dia você está esperando, tá bom? As atividades são bem fáceis. A gente vai explicar a atividade de casa, que é que vocês vão responder após o término do vídeo também. E aí, já escreveram o nome e classe e a data de hoje. Vamos agora responder o segundo quesito da página 38, que é esse aqui. O macaquinho gostava mesmo de bananas. Circula a imagem. Aqui tem mais bananas. Aqui nós temos três cachos de bananas. Qual é o cacho que tem mais bananas? É o primeiro, o segundo, ou o terceiro, crianças? Muito bem, é o primeiro. Então, ó, circula aí o primeiro cacho. Certo? Terceiro quesito diz assim, se binto conseguiu mais bananas, pinte-as com a cor que elas ficam quando estão bem madurinhas. Quando elas não estão maduras, elas ficam na cor verde. Mas, quando elas estão bem madurinhas, elas ficam na cor amarela. Então, vocês vão pegar o lápis com o amarelo e vão pintar essas três bananas. Tá certo? Capricha aí. Tô esperando, tá? Vocês pintarem pra gente responder o último quesito. E aí, estão pintando? Já pintaram? Como é que é? Vamos agora para o último quesito de classe. Que é esse quarto quesito aqui. Olha o que diz aqui, crianças. O macaco deixou a banana escorregar e ela caiu dentro de um buraco na árvore. Não foi isso? Sim. O que poderia ter ajudado esse bico? Marque com um X. O que poderia ter ajudado esse bico a tirar aquela banana daquele tronco ali? Será que se ele pegasse uma maçã, a maçã iria ajudá-lo? Se ele pegasse uma forninha no chão, a forninha iria ajudá-lo? Ou se ele tivesse pego aí um galho, o galho iria ajudá-lo? O que é que vocês acham? Muito. Bem, com certeza. Se ele tivesse pego um galho, com certeza ele iria conseguir puxar a banana. Mas ele teve todo aquele trabalho de não ser aonde, não ser aonde, não ser aonde. Mas, o importante é que ele conseguiu a sua banana, não é isso? Então, ó, marque um X aí no galhinho, porque se ele tivesse pensado direitinho, ele teria evitado muita coisa. Mas é assim mesmo. O importante é que no final ele conseguiu, não é isso? Então, agora, a Tia Su vai explicar a vocês a atividade de casa, que é aquela tarefinha que vocês vão responder após o término do vídeo, tá bom? Na próxima aulinha, a Tia Su vai fazer essa correção. Página 39, crianças. Vou explicar pra ver, pra depois vocês fazerem direitinho. Na página 39, no quesito, o quesito diz assim, identifique qual das partes abaixo, não faz parte do desenho e marque-a com o X. Então, aqui nós temos o desenho de cipito e três quadrinhos. Vocês vão marcar o X naquele quadrinho que não faz parte desse desenho aqui, tá bom? Tem um que não faz parte, tem dois que fazem parte sim. Então, marca aquele que não faz parte. Próximo quesito. Desembaralhe as letras e descubra até onde o macaco foi para recuperar a sua banana. Então, as letrinhas, elas estão embaralhadas. Vocês vão desembaralhar e vão descobrir o lugar onde esse bito foi para conseguir recuperar a sua banana. Último quesito. Desenhe o que você descobriu. Vai desenhar o que você descobriu aqui. A palavrinha que descobriu, vocês desenham aqui. Tá certo? Muito fácil. Nós vamos agora fechar o nosso livrinho, pegar a agendinha e quando vocês terminarem de assistir essa unha gravada, vocês fazem a agenda, tá certo? Deixa eu colocar aqui. Se essa for a primeira unha do dia, vocês sabem que é só colocar a data na agenda. Se não for, não precisa. Mas o importante é fazer na mesma página. Literatura. Infantil. Página. 39. Pronto. Essa é a nossa agendinha, tá certo? Vou dar aí um minutinho para vocês terminarem, já que é pouca coisa para a gente encerrar a aulinha de hoje, tá certo? Tá certo? Tá certo. E aí, meus amores? Todo mundo já fez a agendinha bem direitinho. Então, quem não terminou, quem não deu tempo aí, quem não deu tempo aí, sempre no dia seu deu, é só dar uma pausa, fazer bem direitinho, tá certo? Vocês já sabem, e eu falo isso desde fevereiro. Então, já sabem, chicói, salteado. Pronto? Ok, então. Então, vamos terminar a nossa aulinha de hoje, da nossa terça-feira. Mas amanhã é quarta-feira, dia 27 de outubro. E estaremos de volta com a aulinha de língua portuguesa. Não deixa de assistir, que a sua espera por vocês, tá certo? Cheiro bem grande. Tchauzinho, até amanhã, se Deus quiser. Cheiro, meus amores.